Olá, eu sou o Bruno Brandão, especialista e consultor da empresa Cade e a Luciana da revista GF nos convocou para gravar um vídeo, dar um depoimento nesse momento tão complicado que é o momento da pandemia. A pandemia é só a primeira etapa de uma crise ainda muito maior econômica que já se instaurou e vai perdurar durante um bom tempo. Eu, mais do que um depoimento ou gravar um vídeo, eu queria trazer um pouco de material, um pouco de informações para que a gente consiga atravessar esse momento e, se possível, nos tornarmos mais fortes no futuro. Nesse momento, muitas empresas viram a sua receita cair dramaticamente, em alguns casos até a zero. É nesse momento que a gente não tem o controle das receitas que a gente tem um controle muito maior e muito mais apurado nos custos da empresa. E é nesse momento que eu faço uma pergunta muito importante para que todos reflitam. Você realmente tem o controle da sua empresa? Você realmente tem o controle dos custos nos detalhes da sua empresa? O controle e o comando da empresa são essenciais para conseguir atravessar esse momento. Eu vou trazer aqui algumas perguntas simples, bem fáceis de ser respondida por você, para saber se você tem ou não tem o controle da sua empresa. Dependendo das respostas, você vai descobrir se tem ou se precisa melhorar. É uma forma de incentivar você a buscar o maior conhecimento e controle, principalmente dos números da sua empresa. Agora eu vou exibir de forma rápida os slides com as perguntas e você pode ir pausando para que você possa responder com calma a todas elas. Na sequência, eu vou continuar o vídeo e vou intercalando outros slides que vocês podem fazer a mesma coisa. Eu sei que foram bastante perguntas, mas são perguntas simples que fazem você refletir. Refletir sobre você e sobre sua empresa e como você comanda ela. Por onde eu começo? Por onde eu começo? Para mim é essencial você fazer um exercício de projeção. Você projetar onde você e sua empresa vão estar daqui a dois anos. Como vão estar e de que forma estarão. E desse ponto você vai esmiuçando o que eu preciso de capital, pagamento de dívida, investimento em equipamentos, espaço físico. Se você não projeta pelo menos daqui a dois anos você não tem um norte. E essa projeção vai te dar um norte. Não vai te dar todos os detalhes do caminho, mas pelo menos a direção por onde você tem que caminhar. Respostas incômodas. Respostas incômodas. Normalmente as respostas mais incômodas estão ligadas a gestão de custos e formação de preços. Se você é um empresário e não sabe daqui a 15 dias quais são as contas que você tem que pagar, quanto você precisa de dinheiro, quais são as receitas que vão entrar nesses próximos 15 dias, você não tem o controle na sua mão. E isso é muito perigoso, principalmente nesse momento. E se você não tiver o controle de custos muito correto, você também não vai fazer uma boa formação de preços. O preço não pode ser formado baseado em quanto o concorrente cobra. Porque se o concorrente quebrar, você vai quebrar também. Você tem que saber quais são os custos da sua empresa e qual é o valor que você tem que cobrar dos seus serviços e dos seus produtos. Um grande erro que eu vejo de forma recorrente nesse mercado é que as pessoas não compreendem a diferença de depreciação de um equipamento e manutenção. São conceitos e coisas totalmente diferentes. A depreciação do equipamento é quanto esse equipamento custou e quanto ele vai durar e quanto você precisa a cada venda reservar para a substituição desse equipamento. A manutenção é quando você simplesmente mantém o equipamento funcionando durante esse período estimado da depreciação. Isso é muito comum esse erro. Eu acho que isso tem que ser muito estudado porque é uma das coisas que mais impactam a formação de preço e é a que mais prejudica uma empresa. Porque o equipamento fica antigo e depois a pessoa não consegue substituí-lo. Niche de mercado Niche de mercado Esse detalhe é muito importante. Você escolheu algum nicho de mercado? Você está perseguindo algum nicho de mercado? Ou você simplesmente espera o cliente bater na sua porta e o que ele trouxer, o que você vai produzir ou o que você vai vender? As empresas mais bem-sucedidas nesse ramo são aquelas que buscam atingir um nicho de mercado específico e porque geram valor, conseguem cobrar preços justos e saudáveis para o futuro da sua empresa. Para aquelas empresas que ainda tem dificuldade com os números, com os controles e formação de preço e perguntam quais são os primeiros passos por onde eu posso começar, a minha sugestão é que vocês estudem o conceito de markup. Eu vou colocar aqui um link de um site na internet dentro de milhares e dezenas de milhares que tem pela internet disponíveis e eu acho que é um conceito muito simples e te dá um norte muito forte para você entender dos custos da sua empresa e principalmente para a formação de preço dela. Pior do que não vender é vender abaixo do custo efetivo da sua empresa. Isso é a primeira armadilha de um empresário. Sistema de gestão e processo. É fundamental numa empresa hoje você ter um sistema de gestão minimamente organizado e digitalizado. Sistemas que se baseiam em OS de papel ou numa planilha de Excel já são ultrapassados e hoje existem diversos sistemas com preços acessíveis, inclusive vou deixar aqui algumas opções no link abaixo, com sistemas que custam 300 reais ilimitados, sem número de usuários. Porque se você não tem um sistema integrado que integra a venda, os custos, a compra de material, as ordens de serviço e o financeiro, você simplesmente não tem os números na sua mão. O sistema ele facilita a você conseguir ter uma visão global da sua empresa dos custos e das receitas. Sem isso você não pode projetar daqui a 15, 30, 60, 90 dias qual é a situação real da sua empresa financeiramente. E no momento de crise você precisa ter esse controle ponto a ponto para conseguir ultrapassar e vencer esse momento. Venda, propaganda, marketing digital, hoje isso está acessível a todos. Não é questão de ser empresa pequena ou grande, todas podem fazer. A pergunta que tem que ser feita é se você reserva todo mês uma quantia para propaganda. Sem propaganda paga sua empresa não vai andar, não vai vender o suficiente. Não basta ter simplesmente vendedores sentado numa cadeira num escritório. Isso ajuda, mas hoje não é o suficiente. Hoje existem diversos locais onde você pode anunciar. Tem o Google ADS, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube. Normalmente o Google ADS sempre é o lugar onde nesse mercado você tem uma resposta e retorno mais rápido da sua propaganda. Não é a única. Mas o importante é que você tem que anunciar. Sem isso você não vai a lugar nenhum. Expansão, retração, crescimento, tudo isso fazem parte do ciclo de uma empresa. Não tem problema nenhum você reduzir o tamanho de uma empresa, desde que isso seja intencional e controlado. Muitas empresas fazem isso durante um processo de crise. Crescimento é a mesma coisa. Não adianta crescer sem uma organização, sem saber o que está fazendo. Porque lá na frente você vai acabar tomando um tombo muito maior. Então, para você ter isso em mente, existem alguns pontos muito necessários para que você possa crescer ou reduzir de uma forma saudável. A primeira coisa é saber quanto de capital você precisa para fazer esse processo. Qual é o espaço físico que a sua empresa vai precisar nesse novo momento. Quais são os equipamentos que são necessários para a sua empresa nessa expansão ou retração. Todas essas perguntas você tem que fazer para você conseguir ultrapassar esse momento e no futuro voltar a crescer. Ou quando você já está na expansão, saber quais pontos você precisa crescer para crescer de forma controlada e ordenada. Para não ter problema no futuro. Pessoal, estou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse conteúdo tenha sido útil de alguma forma. Queria agradecer muito a revista AGF pela oportunidade. E precisando de mais informações, é só entrar em contato com a revista. Que puder ajudar, nós estaremos junto com vocês.